Olá, eu sou a Rafaela. Olá, meu nome é Bernardo. Olá, eu sou a Lidiane. E eu sou o Rafael. Nós somos a família Ribas. Nós estamos em Portugal, na cidade de Portemão. Algarve planta uma nova igreja que, por a graça de Deus, planta uma nova igreja em este país, tão semelhante do Evangelho de nosso Senhor. E por todo o encorajamento de tornar possível coisas extraordinárias acontecerem na nossa igreja local. Nós estamos vendo pessoas serem batizadas, pessoas sendo libertas, pessoas tendo seus casamentos restaurados. Nós estamos vendo doentes serem curados, pessoas em depressão profunda, saindo da escuridão. Tudo aquilo que o Senhor escreveu nas páginas das Escrituras, nós estamos vendo o Senhor escrever na nossa igreja, na nossa história, na vida de cada pessoa. E para nós é um privilégio imenso poder entregar os nossos cinco pães e dois peixinhos e ver Jesus multiplicar tudo isso e alimentar tanta gente com o pão do céu, fazer tanta gente feliz, tanta gente seguidora dele e ver o seu reino se expandir. Eu sou a Regina, eu tenho 31 anos, eu faço parte da Igreja São Brilhante de Portimão, eu sou recém-convertida, tenho um filho de 5 anos, eu decidi me converter há coisa de 2 anos, vivi no mundo, sempre procurei tapar alguns buracos na minha vida com coisas do mundo, mas foi quando eu decidi seguir Jesus que a minha vida mudou e estes buracos foram tapados por ele. e eu descobri que não precisava de mais nada, só eu. Mudou a vida do meu filho também, acabou por nos dar uma família, um sentimento de união. Minha idade, tenho 20 anos, sou da Ação Bíblica de Portimão, em Portugal. Minha transformação com Jesus foi no sentido de abrir mais a minha mente. Eu antigamente era só focado no futebol, não ligava mais, não me importava muito com as outras coisas. E a partir do momento que eu fui tendo mais intimidade com Deus, eu fui evoluindo e vi que o mundo não acaba se eu realizar meu sonho ou não, e sim, o que mais interessa é a minha relação com Deus. E essa é a minha transformação. Então são 50 pessoas completamente engajadas em tornar o nome de Jesus conhecido em Portimão. E para nós, sabendo o contexto de Portugal, isso é incrível, é completamente incrível. E eu queria agradecer a Jesus por isso, queria contar para vocês sobre isso. E além disso, além de nós vermos em Portimão, que é a cidade que fica mais ou menos a 80 milhas de onde nós vivemos, tanta coisa Jesus fazendo, nós começamos uma possível nova plantação na cidade onde nós vivemos. Nós vivemos em Almancil, que inclusive é uma cidade que tem 10, 15% de ingleses vivendo aqui. No verão chega esse número a dobrar, ou seja, chega a 30%. Nós temos muitos estrangeiros aqui. E o Senhor começou a fazer uma coisa muito bonita, muito bela, por meio da nossa família. Já fazem aproximadamente 3 meses, nós começamos uma reunião. E na semana retrasada nós tínhamos lá 31 pessoas. Tínhamos 14 crianças e 17 adultos nessa reunião aqui em Almancil. Então nós estamos vendo possivelmente Jesus plantar outra igreja, além da igreja que nós já estamos plantando e que tem nos dado tanta alegria. Nós estamos possivelmente vendo Jesus fazer mais ainda, mais o seu nome conhecido por meio de uma segunda igreja. Nós queríamos pedir três coisas para vocês orarem por nós. Primeiro de tudo, para que nós consigamos organizar essa igreja, para que essa igreja seja autônoma, que ela tenha saúde e autossustentabilidade financeira, com liderança e com membresia. Nós queremos pedir para vocês orarem também, para que nós possamos ordenar os diáconos e os presbíteros no ano de 2024. Nós já estamos começando um processo de ordenação. Queremos pedir para que vocês orem por isso. E queremos pedir para que vocês orem por essa nova plantação, que possivelmente está acontecendo aqui em Almancil. Então, pela organização da nossa igreja, pela ordenação dos diáconos e dos presbíteros, e pela nova plantação na cidade de Almancil, que é onde nós vivemos. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por todo o encorajamento. Obrigado por todo o carinho. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo conosco. É um privilégio fazer parte da família IMF e estar nas mãos do Senhor para ver o Senhor brilhar a sua luz em meio às trevas. E isso só é possível por conta de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. E fiquem bem. Um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.